No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, sete de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do leitor. E neste mesmo dia, em 1951, há 68 anos, nasceu o cantor e compositor brasileiro Luiz Melodia. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Prefeitura do Rio de Janeiro inicia mutirão de cirurgias ortopédicas. Livraria da UERJ vai reabrir com mais de 700 obras acadêmicas. Relatório mostra que apenas seis estados brasileiros devem superar recessão econômica este ano. Governo federal prepara pente fino em todos os benefícios pagos pelo INSS. Cuba publica texto final da nova Constituição, que pode ser votada em fevereiro. Parlamento venezuelano rejeita a legitimidade do segundo mandato de Nicolás Maduro. O plano da Prefeitura do Rio para conceder reajuste salarial aos servidores na Folha de Janeiro está incerto. Os integrantes do governo dizem que não existe previsão ainda sobre o aumento. Como a recomposição vai ser referente ao acumulado de 2017 e 2018, o índice será acima de 8%. Na ocasião, o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, confirmou que a Prefeitura planejava reajustar as remunerações dos servidores ativos, aposentados e pensionistas de fevereiro, ou seja, na Folha de Janeiro. A correção salarial é reivindicação recorrente dos servidores municipais, que antes da gestão do Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, recebiam todo ano. A onda de calor aumentou em 10% as vendas de aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e climatizadores no comércio carioca, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados estão em uma pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Logistas do Rio de Janeiro, que ouviu 300 lojistas das zonas Norte, Sul, Oeste e Centro. Essa pesquisa indica que o ar-condicionado com 51%, ventiladores com 40% e climatizadores com 9% são os produtos mais procurados no segmento. Ainda de acordo com a pesquisa, 72% dos lojistas estavam preparados para atender a demanda do verão e 28% disseram que não. A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou neste domingo um mutirão de cirurgias ortopédicas na rede municipal de saúde. Os hospitais Salgado Filho, Miguel Couto, Souza Guiar, Lourenço Jorge, Evandro Freire, Pedro II, Albert Schweitzer e Rocha Faria fazem parte do projeto. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo prefeito Marcelo Crivella. A Prefeitura informou que em cada fim de semana vão ser feitas 50 cirurgias ortopédicas, 25 no sábado e 25 no domingo, e o mutirão vai durar enquanto houver demanda de pacientes. O prefeito justificou a decisão após verificar que nas enfermarias em que cabem 30 pessoas, havia 70 pessoas e muitos aguardavam cirurgias ortopédicas. A livraria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro vai reabrir as portas na quarta-feira, no pavilhão João Lira Filho. Após quase dois anos inativa por conta da crise da gestão econômica do governo estadual, a livraria será reinaugurada com aproximadamente 700 títulos acadêmicos sob administração da editora da UERJ. O espaço, batizado de Livraria da EduERJ, promete valorizar o conteúdo acadêmico. O fechamento do local em fevereiro de 2017 trouxe problemas para a rotina dos alunos que não conseguiam adquirir livros acadêmicos indicados pelos docentes. Com a reinauguração, a editora da UERJ ganha uma nova vitrine para os livros. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Biblioteca Popular Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, está com inscrições abertas para mais nova atração, a ioga. As aulas são gratuitas e acontecem às segundas e quartas-feiras, às nove da manhã, já na terça e quinta, às quatro da tarde. A biblioteca fica na Praça da Naides, no Cocotá, zona norte da cidade. Durante os fins de semana de janeiro e fevereiro, o projeto Verão na Casa Firjão promove exibição de documentários, oficinas, rodas de conversas, shows e outras atividades com temáticas diferenciadas todo fim de semana. Neste sábado e domingo, a temática Colaboração conta com um show da banda Pietá, experiências imersivas, além de outras atividades. Criatividade e inovação é o foco dos dias 19 e 20, que incluem show do Afro Jazz, Soul Jazz, Oficina de Férias e Stop Motion. A temática Empoderamento encerra a programação do mês de janeiro, recebendo exemplos de inspiração que geram transformações a partir desse movimento. A programação de fevereiro em breve será divulgada. Os ingressos custam apenas R$ 10,00, a classificação é livre e o horário varia de acordo com a programação. A Casa Firjão fica na rua Guilhermina Guinlet, nº 211, em Botafogo, na zona sul da cidade. Para comemorar a vida e obra do cantor Luiz Melodia, o Teatro Rival apresenta o show Entre Nós. O tributo a Luiz Melodia vai ser realizado por Marral, filho de Luiz Melodia, Renato Piau e Priscila Marchão. A apresentação conta com a junção das duas últimas bandas que acompanharam Melodia no CD e TVD Zerima e no inesquecível Estação Melodia, que brindou o público com noites memoráveis no próprio Teatro Rival Petrobras. O show acontece nesta quinta-feira, às sete e meia da noite. O Teatro Rival fica na rua Álvaro Alvim, nº 33, no centro do Rio. A Biblioteca Popular Municipal João do Rio, em Irajá, convida a população para uma oficina gratuita de origami. A arte milenar chinesa da dobradura de papel acontece às segundas-feiras, das duas às quatro da tarde. Com entrada gratuita, a atividade é aberta para maiores de 10 anos, jovens e adultos interessados na cultura oriental. Outras informações pelo telefone 2482-3582. A biblioteca fica na rua Monsenhor Félix, nº 512, na zona norte da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa anuária é de 61%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 35 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Grande Jornal Rio Notícias. Nacionais. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, afirmou que a pasta proposta por ele vai fiscalizar ONGs para garantir que estão cumprindo o papel de complementar ações governamentais. De acordo com o ministro, o objetivo dessa coordenação é otimizar a utilização de dinheiro público e levar mais benefícios na ponta da linha. Ainda, segundo o ministro, a intenção não é de interferir na vida das organizações. Santos Cruz afirmou que, primeiramente, o Ministério vai fazer um levantamento do número de ONGs que se encontram em atividade atualmente no Brasil. E qual é o campo de atuação de cada uma delas? Os estudantes vão poder faltar aulas e provas por motivos religiosos. É o que estabelece uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União. A lei vai entrar em vigor a partir de março. E então, as escolas vão ter dois anos para tomar as providências e fazer as adaptações necessárias para colocar a medida em prática. A nova lei estabelece que estudantes de escolas e universidades públicas e privadas podem se ausentar de provas ou aulas em dias que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. E, para isso, os estudantes terão que apresentar um requerimento com a devida antecedência. Apenas seis estados vão conseguir apagar neste ano os estragos causados pela recessão econômica. De acordo com o levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada, Pará, Roraima, Mato Grosso, Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso do Sul serão os únicos a superar o produto interno bruto registrado em 2014, quando o país entrou na pior recessão da história. O desempenho foi puxado pela iniciativa privada e deve dar um pouco de fôlego aos novos governadores, que vão ter de cortar gastos e reduzir a folha de pagamento para se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quase todos estão com as despesas de pessoal acima do limite de 60% e enfrentam dificuldades para pagar servidores. E a equipe do presidente Jair Bolsonaro planeja enviar uma medida provisória ao Congresso Nacional com o objetivo de realizar um pente fino nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social. A medida teria como objetivo aperfeiçoar a organização do INSS, corrigir distorções legais e coibir fraudes. Conforme a medida, os analistas do Seguro Social que encontrarem pagamentos irregulares ganhariam um bônus de R$ 57,50. O foco vai ser reavaliar casos de pensão por morte, aposentadoria rural e auxílio-reclusão. De acordo com a publicação, essa medida faz parte de um conjunto de ações que Bolsonaro deseja realizar para modernizar a legislação. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Muito bom dia, Vânia. Uma espécie de barbeador capaz de fazer a barba sem espuma ou água em menos de 30 segundos já começou a ser comercializado no Brasil. O aparelho, chamado Space Razor, é muito usado pelos astronautas da NASA, principalmente para não perder tempo. Um tipo de LED característico e moderno faz com que, no momento da passagem do barbeador, dispense o uso de espuma de barbear. Além de tudo, não só economiza no uso de produtos, como existe uma eficácia de corte que chega a 312%. Para os consumidores do iPhone, o WhatsApp liberou uma atualização que permite responder a mensagens enviadas em um grupo no chat privado. O acesso ao recurso, chamado Responder em Particular, pode ser feito no menu de apoio, exibido ao pressionar um recado no mensageiro. Essa ferramenta é considerada diferente entre as redes sociais e diferente na interação entre os usuários. Até então, na plataforma, só havia a opção Conversas Com, que habilita ao remetente iniciar uma conversa em particular com os integrantes do grupo. O diferencial agora é escrever a resposta que foi publicada no grupo. A Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia, localizada no Paraná, lançou um aplicativo APACN, com o objetivo de facilitar o acesso dos responsáveis das crianças que buscam resolver vários assuntos e informações. O conteúdo da associação é o mesmo que consta no site, ou seja, a pessoa tem tudo na palma da mão, o que quer e o que precisa saber sobre o Instituto, além de manter-se atualizado sobre as campanhas, eventos, ações, notícias e, principalmente, como doar. E falando agora sobre televisões inteligentes, a Apple anunciou o lançamento de um aplicativo do iTunes para Smart TVs da Samsung. Assim, permite que os usuários da marca sul-coreana adquiram músicas e vídeos diretamente do controle remoto da televisão. Além disso, as duas rivais confirmaram que o sistema da Apple vai disponibilizar e enviar conteúdo multimídia direto de seus dispositivos de TV. A ideia, segundo a maçãzinha, é ampliar o acesso a seus serviços. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,371, 5%. E o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7072 para compra, R$ 13,7079 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2400 para compra, R$ 4,2429 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E a inflação de dezembro, medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 1,08%. A Bovespa opera em alta, de 0,30%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, assegurou que a administração de Donald Trump está explorando todas as opções possíveis para que o presidente norte-americano possa construir um muro fronteiriço sem os recursos do Congresso. Sanders assinalou que estão sendo procuradas e exploradas todas as opções disponíveis que o presidente tem. A porta-voz assinalou que qualquer ação decidida pelo líder da Casa Branca será legal. Já a dona de Trump já admitiu a eventualidade de declarar o estado de emergência nacional. Centenas de mulheres coletes amarelos se reuniram nesse domingo em várias cidades da França para dar uma imagem pacífica do movimento que há oito semanas organiza protestos nas cidades e rodovias do país. A manifestação quer destacar as dificuldades que a população enfrenta para sobreviver e foi marcada por novos confrontos com a polícia. Nesse domingo, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, fez um chamado aos franceses para exigirem o fim dos atos violentos. Entre os incidentes de sábado, o porta-voz do governo, Benjamin Grivaud, precisou ser retirado de seu escritório após uma invasão dos coletes amarelos. O governo cubano publicou neste final de semana a minuta final da nova Constituição do país, que pode ser consultada pela população antes do referendo previsto para 24 de fevereiro. O texto é divulgado duas semanas após ser aprovado por unanimidade pelo Parlamento para atualizar a atual Constituição cubana, vigente desde 1976. A versão digital da nova Carta Magna foi disponibilizada em sites oficiais do governo. O documento também será vendido em formato físico, como já aconteceu com a primeira minuta, e foi discutida em processo de consulta popular antes de ser analisada pelo Parlamento. E a Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pela oposição, declarou que o novo mandato de Nicolás Maduro é ilegítimo. Vitorioso no pleito de 20 de maio, o novo governo deverá ter início na próxima quinta-feira, diante de uma grave crise econômica. De acordo com o Parlamento, a partir desse dia, a presidência será usurpada. O novo mandato de Maduro é para o período entre 2019 e 2025. Nesse final de semana, o Legislativo empossou seu novo presidente, Juan Gaidó, escolhido por unanimidade. Maduro saiu vitorioso nas eleições de maio, boicotadas pela oposição e não reconhecidas por diversos grupos. Projeto de lei aumenta em cinco vezes a multa para quem desrespeitar pedestre na faixa. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Um projeto de lei da Câmara dos Deputados aumenta em cinco vezes a multa para o condutor que avançar sobre um pedestre ou sobre um veículo não motorizado. Atualmente, a legislação já julga a infração como gravíssima passível à multa quem deixar de dar preferência de passagem a um pedestre e a um veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele reservada. Mas agora, o intuito é aumentar a gravidade da infração e aumentar a punição para esse tipo de comportamento. De acordo com o especialista em trânsito Davi Duarte, é preciso investir em ações de fiscalização e educação. É preciso de um lado a lei, mas é preciso também que os órgãos de trânsito tirem a lei do papel e levem a lei para a rua. Apliquem a lei. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo e vai ser analisado pelas Comissões de Viação e Transportes e de Constituição, Justiça e Cidadania. Reportagem Cíntia Moreira. Países latino-americanos decidem romper relações com a Venezuela. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. O Grupo de Lima, bloco de países latino-americanos, criado em 2017 para analisar e defender a democracia na Venezuela, concordou em impor sanções unilaterais contra o governo de Caracas, caso o presidente Nicolás Maduro insista em tomar posse em um novo mandato presidencial a partir de quinta-feira. Os Estados Unidos não fazem parte oficialmente do Grupo de Lima, mas participam das reuniões do bloco como observadores. O grupo é formado por países como Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia, Canadá e Brasil, entre outros. Na declaração assinada pelos países componentes do grupo, o governo venezuelano foi classificado como ditadura pela primeira vez. O documento sugere que cada nação reveja os níveis de diplomacia com base na restauração da democracia na Venezuela. Além disso, a declaração do Grupo de Lima deixa os países do continente americano livres para aplicarem as sanções que julgarem necessárias, de forma unilateral, a exemplo dos Estados Unidos, que já romperam tratados e contratos econômicos com o governo de Maduro. O Brasil não se manifestou oficialmente sobre a continuidade da manutenção das relações diplomáticas com a Venezuela. O representante brasileiro no grupo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse pelas redes sociais esperar que Maduro desista de tomar posse em novo mandato e que sejam realizadas novas eleições no país sob o comando da Assembleia Nacional Venezuelana. O novo mandato de Nicolás Maduro, previsto para começar nesta quinta-feira, vai até 2025. O governo vai aproveitar a reforma da Previdência que está na Câmara. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira que pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto da reforma da Previdência ainda este mês. Segundo ele, partes do texto enviado por Michel Temer, que já tramita na Câmara, devem ser aproveitadas. A declaração foi dada durante cerimônia de troca de comando da aeronáutica em Brasília. Aos jornalistas, Bolsonaro reafirmou a idade mínima de aposentadoria de 62 anos para homens e 57 para mulheres. A proposta sai este mês, vamos aproveitar que está na Câmara. A última proposta minha, vamos assim dizer, é aproveitar. E ela está no espaço temporal, que termina em 2030. Então, tudo aquilo que é para entrar em vigor até o final de 2022, essa é a última ideia que eu quero ver se a gente consegue colocar em prática, apresentar para o Parlamento. Não apresentar não, com pouco o Parlamento, já que a resposta está lá. Então, seria como estava a proposta agora, os 62 anos para os homens no final de 2022. Em outro momento, o presidente também revelou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar a possibilidade de ter uma diminuição na alíquota máxima do imposto de renda. Segundo a fala do presidente, a taxa cairia dos atuais 27,5% para 25%. Atualmente, pela tabela do imposto de renda, contribuintes que recebem salário de R$ 1.903,98 ao mês estão isentos do imposto. A partir desta quantia, as retenções são graduais, com taxas de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5% sobre os rendimentos do contribuinte. Essa última, que pode ser reduzida, é aplicada para os rendimentos superiores a R$ 4.664,68. No caso do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, Jair Bolsonaro afirmou que haverá aumento mínimo, mas não revelou valores. A cobrança maior, segundo ele, é uma forma de compensar a prorrogação de benefícios fiscais das regiões Norte e Nordeste, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, sancionado por ele nesta sexta. Dados do governo estimam que a medida pode aumentar os gastos públicos em R$ 3,5 bilhões de reais por ano. Isso porque a lei concede um desconto de 75% no imposto de renda dessas empresas, que, em troca, levam infraestrutura, logística e investimento a essas regiões. Na sanção de Bolsonaro, também foi incluída a extensão do programa para a área da Sudeco, que ainda não era beneficiada. Reportagem Rafael Costa. Presidente Jair Bolsonaro deve retirar a bolsa de colostomia em 28 de janeiro. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O presidente Jair Bolsonaro deve retirar a bolsa de colostomia no dia 28 de janeiro. Ele usa o item desde que foi esfaqueado no intestino durante ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro do ano passado. Bolsonaro fez duas cirurgias, ficou 22 dias internado e, desde que saiu, usa a bolsa de colostomia, que é como se fosse um intestino externo, no qual permite que o intestino grosso e o delgado sejam recuperados. A cirurgia do presidente eleito estava marcada para o dia 19 de janeiro, mas foi adiada por conta da sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, entre os dias 22 e 25 de janeiro. No período em que Bolsonaro estiver em agenda oficial no exterior, quem vai comandar o país vai ser o vice-general Hamilton Mourão. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. Fluminense, Vasco e Botafogo seguem reforçando suas equipes para a temporada. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Verdade. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Marsalis. Bom dia. Olá, amigos ouvintes. E qual foi isso aqui da mesa? Vamos falar um pouquinho do futebol nacional e das contratações do mundo da bola? Vamos dizer que Vasco, Fluminense e Botafogo estão bem na frente. Mesmo com condições financeiras abaixo do Flamengo, estão buscando numericamente aumentar o número dos seus plantéis, dos seus jogadores. E o Botafogo, por exemplo, está apresentando agora o Alain Santos, melhor dizendo. Saldana. Quase travou aqui. Ele que é um do meio também por empréstimo, já está vestindo as cores do time de general severiano e vai vestir as cores do Botafogo já nessa temporada. O Botafogo também está quase acertando, encaminhando a contratação do Alex Santana. Seria uma troca junto com o Rodrigo Lindoso. E essas são as movimentações do Botafogo. No Vasco da Gama, ele acertou também por empréstimo a contratação do Alain Mineiro, que pertencia à Ponte Preta, mas jogou a última temporada. Alain Mineiro, aquele experiente atacante. Exato. Ele que estava defendendo as cores da Chapecoense na última temporada. E o Fluminense anunciou no final de semana a contratação do Matheus Fernandes, conhecido como um raio. Ele que estava no futebol mexicano e vai se apresentar hoje também. Bruno Silva também, né? Bruno Souza também, veio para o Cruzeiro, Ezequiel. As equipes estão dançando conforme a música, mas não estão deixando de contratar, né, Miro? É, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, por dificuldades financeiras, estão até contratando assim. Mas por empréstimo, jogadores que estão em fim de contrato com outro clube, que não pagam taxa, o que a gente chama de refúgio, né? E o Flamengo está demorando porque, como tem dinheiro, ele está analisando para ver se não vai fazer um investimento alto, desnecessário ou que não tenha retorno no futuro, que é complicado também, né? Verdade. Aliás, saiu uma informação agora na imprensa italiana de que o Gabigol foi oferecido para jogar novamente no Santos. Deve ter o seu retorno dele, que saiu, já tinha feito discurso de despedida, que não ia jogar mais no Santos nessa temporada. Pode ser que as coisas mudem e o Gabigol, que estava quase indo para o Flamengo, voltando para a Vila Belmiro. Bom, o São Paulo é que deve ficar um pouco feliz com isso, né? Porque todo mundo que pediu para permanecer no Santos não está conseguindo permanecer, né? E o Bruno Henrique que pediu para ficar, pelo jeito vai sair para o Flamengo, né? Exato. E além, voltando a falar do Fluminense, o Fluminense está quase acertando também a contratação do goleiro Agenor, do Guarani. Está o time campineiro quer os 40% do jeito do atleta, o Fluminense vai ficar com os outros 60%. E a contratação vai ser por duas temporadas, já realizou exames médicos e vai defender as coisas do Fluminense também nessa próxima temporada. Sim, só um detalhe também para os torcedores ficarem atentos, né? Em redes sociais e tudo, para não cair em fake news, porque é o que acontece. Vindo no final de semana, muitas pessoas, principalmente do Botafogo, fazendo um alarde, porque parecia que o Eric ia voltar para o clube. E é que o Eric poderia voltar, porque ele estava emprestado do Palmeiras ao Botafogo. E ficou de sexta até domingo, toda hora sendo falado, o Eric vai voltar ao Botafogo. E isso nada mais, era só uma fake news que foi soltada por um menino de oito anos de idade, olha só. É verdade, é bem complicado. Em termos de redes sociais, os torcedores já estão sedentos para saber quais serão as novidades das suas equipes nessa nova temporada. E ainda assim, caem nessas notícias. Vamos falar mais uma vez da novela Flamengo, Cruzeiro, Rascaeta? É, porque também tem ideia, também sem entrar, né? É, uma baita novela, porque a gente terminou a semana com o Flamengo acionando a FIFA junto ao Cruzeiro, porque a equipe mineira não pagou as compras do jeito do meia-manquedio. E agora o Cruzeiro notificou o Flamengo por aliciamento e já vai preparar uma ação na FIFA contra o clube carioca. Nossa, chama aquela menina da TV aberta, né? Que é preso no programa de família, né? Porque tá virando já um caso de família literalmente, esse negócio entre Cruzeiro e Flamengo. Uma briga que tá saindo do futebol e da esfera do futebol mesmo, né? Sim, e é interessante, porque o Cruzeiro tem todo o direito de reclamar, porque mesmo ele não, é, fugindo, né? Parece que fugiu das hierarquias, como manda, né? Porque o clube, primeiramente, tem que negociar com a equipe e depois partir em direção ao atleta. Sim, parece que é a versão que acontece. O Cruzeiro, pelo que o empresário do jogador fala, do Arrascaeta, o Cruzeiro falou que toparia negociar ele pra um valor X. Aí o empresário chegou falando que tinha esse valor e quando falou que era o Flamengo, o Cruzeiro não topou e isso deu um racha entre o empresário e o clube. Já o Cruzeiro tá falando que não, que ele já chegou falando que tava com a proposta que era só assinar. E o Cruzeiro falou que não, tinha que saber quem era o clube, como é que vai ser. E também até achei que o Flamengo demorou pra assornar o Cruzeiro na FIFA, porque o Cruzeiro tá em si devendo muito a outros clubes. Botafogo também ficou devendo ao Vasco, entendeu? Então o Cruzeiro tá meio que devendo ali na praça. É, estão aproveitando, né, esse espaço que o Cruzeiro deu, essa brecha, né, que a equipe mineira tá dando em relação às negociações que não estão vindo, mas não estão sendo finalizadas. Como o Cruzeiro tá dificultando, acho que o Flamengo tinha carta na manga e jogou, foi isso. Pois é, e tá tentando de duas maneiras, né, tirar os dois principais jogadores do time, do Edé e o Arrascaeta. Então essa novela deve se estender até fevereiro, não deve acabar tão cedo. É, mas a temporada já tá pra começar em Libertadores e é em fevereiro, né, então... Não, fevereiro pra aquelas equipes que estão brigando na pré-Libertadores, São Paulo e Atlético, pra Flamengo e pro Cruzeiro começam apenas em março. Verdade, na quarta-feira de cinzas. Fevereiro de cinzas. Isso mesmo. E a situação segue bem complicada em relação a isso, o Flamengo só observando, tava até brincando aqui nos bastidores, que o Flamengo tá aquele cara que vai pra festinha, que quer conquistar a menina, que fica só observando, observando, mas não toma nenhuma atitude. Podemos fazer essa comparação, assim. E o Flamengo, é certo que o Flamengo está estudando, né, pra não sair em prejuízo, porque não é fácil pagar um valor nessa quantia, que hoje o Flamengo tem condições. E fica uma pressão no jogador e no clube, também, já ia pagar certo. E, aliás, acaba não fazendo uma contratação e a torcida só vê, ah, só tá prometendo, só tá encaminhando, mas fechar que é bom, nada. E, aliás, o Flamengo já está nos Estados Unidos, iniciando os trabalhos para a Florida Cup, joga já nesta quinta-feira contra a equipe do Ajax, às 9 horas da noite, também. Depois joga com o Aitrath Frankfurt, também, da Alemanha, né? Um holandês e um alemão. É, um holandês e um alemão. E é um torneio pra gente observar como vai ser o Flamengo versão Abel Braga, né? Sim, mas aí tem uma diferença na condição física, porque o Flamengo está em início de temporada. Já os times europeus estão no meio de temporada. O PSV está no meio de temporada na Holanda, como o Aitrath Frankfurt também na Alemanha. É o Ajax, na verdade. É o Ajax. E isso aumenta também aquela necessidade, né? Podemos acrescentar aquela discussão que a gente tem de mudar o calendário do nosso futebol já pro meio da temporada, né? Sim, mas aí requer também federações, CBF, televisão, é uma longa história. Verdade. Então a gente fica observando se são essas situações do mercado da bola. E vamos falar um pouquinho de Copa São Paulo, que tivemos no final da semana, foi de chorar porque os clubes do Rio de Janeiro. O Botafogo perdeu pro Cuiabá por 1x0. Tá quase eliminado, um ponto em dois jogos. Mas se precisa ainda vencer e vencer bem na próxima rodada a equipe do Francana pra avançar pras oitavas. Que é um anfitrião do grupo, mas era esperado o Botafogo isso, que o Botafogo permitiu quatro treinadores ao longo desse ano de 2018 pra 2019, né? Antes dessa Copinha. Então faz sentido. É verdade. O Flamengo ontem perdeu pra equipe do Trindade de Goiás por 1x0, mas ainda essa situação é um pouco mais tranquila. Precisa apenas vencer a equipe do Jaquariuna. Também tivemos, hoje teremos o Vasco jogando contra a equipe do Tubarão de Santa Catarina. E a equipe do Fluminense também entre campo na Copa São Paulo. Deixa eu buscar o adversário do Fluminense aqui. Ele que venceu a equipe do Parnaíba, do Piauí, por 7x0 na primeira rodada. E agora na Copa São Paulo vai tentar o 7 de Dourados do Mato Grosso do Sul. É, o Fluminense, se depende dele, já se ganhar, fez 7 no primeiro jogo e caminha muito a vaga pelo saldo de gols. Verdade. Vasco também tá numa situação melhor em cooperação Flamengo-Botafogo. Só que o Botafogo, mesmo ganhando, não depende dele. Já o Flamengo ganhando, já depende dele que segue a vaga. Com certeza. Então a gente observando essa primeira fase da Copa São Paulo, que termina já no meio desta semana. Por hoje é só, Miro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio de Janeiro inicia mutirão de cirurgias ortopédicas. Livraria da UERJ vai reabrir com mais de 700 obras acadêmicas. Relatório mostra que apenas seis estados brasileiros devem superar recessão econômica este ano. Governo Federal prepara pente fino em todos os benefícios pagos pelo INSS. Cuba publica texto final da nova Constituição, que pode ser votada em fevereiro. Parlamento venezuelano rejeita a legitimidade do segundo mandato de Nicolás Maduro. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Cristiano Carlos. Rafael Costa. E Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. Pijade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Luhane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.